Olá, meu nome é Linda Quebrada e estou aqui para apresentar meu filme Bicha Travesti. Muita pele rebolou, sai maquiado, eu vou balar mais devagar, para ver se consegue entender, se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviar, descer. Documento para Relativamente Conegão Pela Galera Lindo pra fora. Ruá, 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 ruá. Eu quebrei a costela de Adéu. Muito prazer. Sou a nova Eva. Filha das travas, obra das trevas. Não comi do fruto do que é bom e do que é mal, mas deschavei suas folhas e fumei sua erva. Oi, eu sou Hannah Congdon e estou aqui com Linda Kloblada, que é a estoura do documentário Bicha Travesti. Oi. É maravilhoso que você esteja aqui. Oi. Então, eu primeiro gostaria de perguntar, você já viu o filme na primeira, como você encontrou esse portraito muito intimo de sua própria vida? Eu disse que você acabou de ver o filme no filme, na premiere. E então, can you repeat again the last time? How did you find the experience of watching back this very intimate portrait of your life? E qual foi a experiência de voltar a ver todo esse processo, sua vida na tela grande através aqui? Acho que foi uma experiência muito interessante, porque já fazia um tempo que eu não entrava em contato com o filme. E por ter participado muito intensamente de todo o processo. E porque ela participou muito ativamente no processo de edição e no filme. Tem um momento que acho que a gente precisa se afastar um pouco, se distanciar do processo. Há um momento que ela precisa se afastar tudo e se afastar do processo, para que você possa ter uma distância. E ver todas essas pessoas aqui para assistir o filme, ver a recepção extremamente valorosa que tivemos na sessão. E estar aqui, e ver toda a maravilhosa audiência e a energia deles aqui. Foi extremamente gratificante. Eu saí daqui muito, 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 muito feliz e muito grata. Foi uma experiência incrível. Ela é muito, muito orgulhosa de estar aqui e de ter visto. E me senti muito amada por Berlim. Ela se sentiu amada por todos os outros. E por Berlim. Sim, você definitivamente. A música é obviamente uma grande parte do filme. e você fala sobre fazer a sua música como uma arma com você como o primeiro objetivo. Você pode explicar essa frase e o que inspira a música que você faz? Ela está falando que a música é uma arma, né? E ela quer saber o que é que ela inspira essa frase, né? Dizer eu tenho uma arma na minha cabeça. Eu acho que eu vivi, e certos corpos vivem a minha vida inteira sob o risco. Sim, eu quero dizer, ela diz que há corpos que estão constantemente em risco. E acho que ter uma... Fazer minha música como uma arma é também fazer minha música para me proteger. E fazer a música como uma arma é também fazer a música para proteger a sua própria. E não me proteger apenas de um outro que está fora de mim. E não só para me proteger de alguém que está fora de ela. Mas me proteger também de pensamentos que sejam nocivos a mim mesma. Sim, mas para proteger a sua própria de pensamentos que não são bons, não são saudáveis para ela. Proteger, inclusive, do poder tão forte e às vezes cruel que a tradição tem sobre nós e sobre os nossos corpos. E essa é uma maneira de me manter constantemente presente no meu próprio corpo. E essa é uma maneira de me manter constantemente presente no meu próprio corpo. Então, você pode me contar sobre a sua experiência de crescimento como uma mulher black trans nas favelas brasileiras? Dizem que você fala muito da pobreza e da sua vida passada, que você sofreu. E ela queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua experiência de vida, de ser uma travesti negra vivendo na periferia de São Paulo. É, acho que muito mais além de uma vida, sei lá, de pobreza e sofrimento, acho que ser travesti também é uma dádiva, também pode ser uma dádiva. Sim, ela está dizendo que, mesmo que o fato da pobreza e tudo isso está presente, mas também ser travesti é algo de Deus, de Deus, de Deus, divino. Essa é a palavra. Porque é algo que me aproxima muito do meu corpo, é algo que me torna responsável pelas minhas próprias escolhas em relação a mim mesma. É algo que realmente se conecta com o mundo e isso me torna responsável por suas decisões em vida. Eu sinto que essa é uma coisa que me deixa mais... Acho que é isso, na verdade, mais responsável pelas minhas escolhas de como me vestir, as pessoas que eu vou me relacionar, para quem eu vou direcionar os meus afetos... Sim, eu quero dizer, ser assim, é mais fácil para ela se vestir e entender o que fazer, como se comunicar com o outro, como criar conexões com o outro. E é claro que tem as dificuldades de ser uma travesti negra e de ser uma travesti negra na favela. Claro, claro. Tem sempre problemas de estar em João Bastei em um trânsito negro na favela, claro. Mas eu sinto que eu tenho muito mais privilégios pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas com as quais eu me conectei, e pelo nível de experiências que eu tive e que tornaram possível eu estar aqui hoje, inclusive. Sim, ela sente que é um privilégio, ao mesmo tempo, estar como ela está, por causa da forma como ela está. Ela está aqui, e ela foi capaz de fazer tantas coisas, de conectar com tantas pessoas, e finalmente fazer o filme e estar aqui, em Berlim. Uma coisa que eu achei muito maravilhosa foi a forma que você toma essas frases que são derogatórias, que traduziam para trânsito em inglês, e você quase celebrou elas em seu próprio direito. Você diz que essa é uma frases que eu vou levar. E por que você escolhe ter esses níveis? E o que os níveis ou os níveis significam para você? Então, o que os níveis significam? Ela quer saber para você o que significa dar nome às coisas, né? Olha, eu tenho um prazer muito grande nesse jogo de palavras. Para mim, um dos focos fundamentais, um dos principais fundamentos do meu trabalho é a linguagem. E é uma disputa de linguagem. Sim, ela disse que é engraçado porque, para ela, os níveis são realmente um jogo. E é uma parte muito importante do seu trabalho e da sua arte é jogar com esses níveis e níveis. É uma possibilidade de eu mesma dar sentido ao meu corpo, de eu mesma... eu não sei... fazer as coisas ganharem sentido para mim, ganhar um novo sentido para mim mesmo. é uma forma, para ela, criar um sentido, ou fazer um sentido de outras coisas. E, sim, em ela, e na vida. É como se, para mim, uma das coisas que mais me importam também é justamente a arte, essa arte, essa possibilidade de criar, quase como essa possibilidade divina de criar sobre mim mesma, de criar sobre a minha existência, de fazer as coisas terem sentido para mim. e, de alguma forma, não sei, acreditar na minha própria existência mesmo. É basicamente o mesmo, mas uma forma de acreditar em si mesmo, e quando ela joga com as palavras, é uma forma de constantemente criar e recrear coisas. Minha própria existência. em sua própria existência. E, sim, ela gosta de fazer isso, todo o tempo. sim. Sim, acho que é isso, vamos ver. Sim, acho que é isso, acho que. E, falando novamente sobre a maneira de transformar uma experiência negativa em algo positivo, o filme documenta suas experiências com a doença de câncer e com o tratamento para o câncer. Pode me contar mais sobre essas experiências e como isso te fez sentir sobre o seu corpo naquela época? E ela está falando da coisa que você fala muito no filme, de transformar uma experiência negativa em positiva, e ela menciona o câncer, né? Toda a cena do câncer que você mostra tudo aquilo ali, e ela queria que você falasse um pouco mais disso, né? Dessa coisa de transformar... Com o câncer, além de eu aprender muito mais com o meu corpo, de me aproximar do meu corpo de forma concreta e material... Sim, como ela disse no filme, o câncer lhe deu uma forma de se conectar com o seu corpo e com a sua própria maneira, em uma forma mais concreta e lógica. E também foi uma maneira... Eu acho que eu sempre fui muito apaixonada pelas minhas fragilidades. She's very passionate about her fragilidades. E foi uma das coisas que eu aprendi a fazer foi absorver as potências que são presentes nas fragilidades. Uma coisa que ela aprendeu no processo de alma foi encontrar o poder nas fragilidades que ela tem. Coisas que foram apontadas para mim durante a minha vida inteira, como ser preta, ser bicha, ser travesti, o feminino no meu corpo, eram coisas que me eram apontadas como fragilidades. Sim. Então, coisas como ser branco, ser travesti, ser gay, essas coisas foram apontadas como fragilidade. E ela finalmente entendeu que... Eu aprendi a transformar isso em força. A traduzir isso mais uma vez, me apropriar dessas palavras, me apropriar de tudo isso que estavam me nomeando, para me renomear e para transformar isso em características de força e coragem. Ela apropriou todos esses dados e essas fragilidades para dar um novo poder para essas palavras e para sentir poder. E criação de redes de apoio, me conectar com outras pessoas onde eu pudesse fazer disso um grupo de resistência. E também, ela se conectou com muitas pessoas e criou um grupo de resistência. E o filme é essa representação positiva e celebração do corpo trans. Onde você encontra essa positividade? Porque é algo que muitas pessoas realmente lutam para encontrar. Diz que o filme é uma celebração do travestismo, né? Da travestilidade. E ela diz que muita gente não consegue ver isso, né? Apesar de que o filme fala disso todo o tempo, mas que ainda assim as pessoas não entendem como, né? Ver felicidade, uma coisa linda nesse mundo. Eu fico pensando, por exemplo, em algumas modalidades. Por exemplo, o funk, o vogue, a capoeira e... Eu acho que são essas três modalidades que a gente pode citar. Sim, sim. Ela disse que queria falar de três tipos de ritmos no Brasil. Ritmos de música, que são o funk, o vogue e a capoeira. E também até o bate-cabelo. Sabe o bate-cabelo? Enquanto... Movimentação de resistência. Essas são... São alguns tipos de movimentação de resistência. O bate-cabelo seria o quê? O bate-cabelo. Sabe shows de drag? Ah, ok. 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 Dizem-me sobre esse tipo de forma de usar as drag queens, que chamam o bate-cabelo, que é para pegar o seu cabelo e... E essa, por exemplo, falando do bate-cabelo, falando da arte drag. São artes que celebram, presentificam e materializam um feminino forte, poderoso, corajoso. E todos esses tipos de ritmos, eles já são... Eles são marginais, e eles são, você sabe, dos outros. Mas eles já celebram o poder da mulher e o poder da periferia. E de feminilidade, mais do que da mulher, mas é um tipo de feminilidade. É um exercício de feminilidade poderosa. Porque eu acho que, no mais comum, a gente consegue ver a celebração de um poder muito masculino. E, por exemplo, na arte drag, é a celebração e a exaltação de um feminino muito poderoso. Sim, e ela está dizendo que o poder da mulher é sobre feminilidade. E, por exemplo, na experiência de drag drag, você pode ver isso. A força da feminilidade. A feminilidade como ela é. E isso como performance e materialização. E isso é como uma performance e materialização da palavra feminina. E o mesmo acontece, eu consigo observar, com o funk, que é um exercício de dança, mas é também um ambiente de luta. É como se fosse um ringue de dança e ao mesmo tempo um ringue de luta e resistência. E o mesmo acontece com o funk, que é o ritmo que ela canta. E ela diz que não é só uma celebração, mas uma zona de guerra. É um ritmo que é um ritmo para celebrar, mas também para dar resistência. E nesses mesmos lugares, no Vogue também, nas casas de Vogue, no Houses of Vogue e na capoeira, né? São espaços que parecem que são espaços de treinamento para que esses corpos materializem e performem a força e a luta, mas também espaços de celebração. Você entende que são espaços que, ao mesmo tempo que você luta, você celebra. Você celebra, sim. Todos esses ritmos são uma escola para todo mundo aprender como lutar. E não só celebrar, mas, sabe, é como uma escola, um workshop, onde você pode aprender como resistir e como lutar. E são espaços também onde se formam famílias mesmo. E espaços onde você pode criar uma família. Onde você cria vínculos, onde você admira, onde você beneficia esses corpos, onde você aprende com esses corpos. Então, são espaços de acolhimento, espaços de resistência e espaços de celebração. Então, novamente, é um lugar onde você pode atingir e criar uma conexão muito importante com a Uccer e admirar os outros. E encontrar referências. Então, novamente, é um lugar como uma espécie, a maioria das vezes. Para celebrar e também para lutar. E foi com esses corpos que eu aprendi e tenho aprendido a ser forte. E foi através desse ritmo que ela aprendeu como ser forte e como celebrar todo o tempo. E, sim, é o jeito que ela está. Ok. Muito obrigada por falar conosco. E estamos muito felizes de ver você performar no TEDDY Awards. Ok. Então, nos vemos. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.